Foi uma mudança que levantou muita polémica, mas a verdade é que Alton Leite tem sido um dos grandes destaques deste ciclo vitorioso do Benfica. O guardião brasileiro já vai em 670 minutos sem se frear golos. Mas afinal, qual é que foi a razão desta mudança na baliza? É isso que vamos tentar descobrir neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Canada. Farense, Rio Ave, Belenso, Chá de Boa Vista, Sporting, Braga, Marítimo e Passos Ferreira. Há sete jornadas desde o final de Fevereiro que o Benfica não sofre qualquer gol na Primeira Liga. A mudança de guarda-redes nas águias motivou alguma polémica e muitas dúvidas. A aposta de Jorge Jus no guardião contratado ao Boa Vista fez correr muita tinta, mas o certo é que os números dissipam qualquer tipo de dúvidas. Elton Leite está de pé e calo na baliza do Benfica. Depois da goleada por 0-5 frente ao Passos Ferreira, o Benfica somou mais um jogo sem sofrer golos, o sétimo consecutivo, e já vai 680 minutos sem sofrer um gol para o campeonato. Elton Leite tem sido uma verdadeira muralha defensiva. Este registro vem desde Moreira de Cónigos, a 14 de Fevereiro, local onde Elton Leite sofreu pela última vez a contar para o campeonato. O gol foi da autoria de Ana Mateus, de grande prioridade, aos 40 minutos, e desde aí que o guardião não sabe o que é ir buscar a bola ao fundo das redes. Depois de JJ ter apostado em Odisseias de Lá Codimos no início da época, o treinador optou por mudar o dono da baliza e nos últimos jogos entregou a titularidade ao brasileiro Elton Leite. O gol sofrido frente ao Sporting no campeonato nos últimos minutos terá sido o lance capital para esta mudança na baliza. Confesso que fiquei um pouco com o pé atrás com esta mudança na baliza, disse-o várias vezes durante as lives a acompanhar os jogos, mas os números falam por si e justificam a aposta do treinador. Neste momento parece ter sido a decisão correta. Elton Leite tem apresentado qualidade e tem merecido esta aposta. Até agora titular em 8 partidas do campeonato, apenas sofreu um golo e foi de grande prioridade. Não há dúvidas que o guarda-redes das águias tem sido bastante seguro na baliza, tem feito algumas defesas importantes nesta série de jogos sem sofrer golos e o guarda-redes de Caneirinho tem ajudado o Benfica a começar a alcançar a tão desejada consistência defensiva, um ponto fundamental para alcançar bons resultados. Naturalmente que a melhoria do quarteto ao quinto tempo defensivo também ajudou a que este desempenho fosse conseguido. A inclusão de Diogo Gonçalves no lado direito e a titularidade de Lucas Veríssimo no ex-central da defesa veio ajudar a que a equipa conseguisse uma maior consistência ao longo do jogo. Um elogio especial também para o Otamendi, que apesar de ter um início onde as coisas não estavam a correr bem, elevou o nível e está a fazer grandes jogos, sendo que por vezes parece quase intransponível. Exceto que as partidas com maior exigência contra o Sporting Braga e Passos Ferreira acabaram por ser mais fáceis devido às expulsões dos adversários, mas confesso que estou bastante curioso para saber até quando é que este registro vai durar. Antes da partida frente ao Passos Ferreira, Jorge Luiz abordou a maior consistência defensiva do seu conjunto. A equipa está a vários jogos sem sofrer golos e tem a ver exatamente com o facto de termos tido mais tempo para trabalhar o conjunto. Quando estamos num processo defensivo temos dois momentos, um momento coletivo e um momento individual. A equipa melhorou muito coletivamente. O Lucas Veríssimo, o Elton e o Diogo Gonçalves foram três jogadores que entraram na última estrutura defensiva da equipa e que melhoraram. Os factos são reais. Agora continua a melhorar. Não faltam muitos jogos para conseguir alcançar um dos objetivos, ser a equipa com menos golos referidos no campeonato nacional, aponta o treinador do Benfica, na véspera do jogo com os castores. E a verdade é que no dia seguinte o Benfica teve mais um jogo sem sofrer golos. Com este desempenho defensivo, o guarda-redes brasileiro marca a sua posição, deixando Vlaco Odimos cada vez mais longe da titularidade. Elton Leite agarrou definitivamente o lugar na baliza das águias e tendo um estado de qualidade, chegando mesmo a números de grandes figuras da história do clube. O guardião de 30 anos juntou-se a uma lista que era composta por seis ilustres nomes da história do Benfica. Isto porque apenas José Henrique, Bento, Silvino, Robert Henk, Júlio César e Ederson Moraes estiveram 680 minutos ou mais sem sofrer golos na Liga. Além disso, Elton Leite e o Benfica agarraram o recorde da imbatibilidade na Europa. As águias superaram a melhor marca da época, pertencente ao Manchester City de Guardiola, que esteve 602 minutos com a baliza a zero entre as jornadas 17 e 23 da Premier League. Elton Leite chegou no último verão à luz, depois de duas boas temporadas ao serviço do Boa Vista. A sua chegada inicialmente era para ser guarda-redes de reserva, mas o certo é que ele não tinha um lugar no onço titular, relegando Valakodimus para o pouco habitual banco de suplentes. Por muito que eu até goste do Internacional Grego, o facto é que desde que Elton Leite entrou na equipa, melhorámos defensivamente e já vamos em sete jogos seguidos na Liga sem sofrer golos e assim não há como contestar o lugar do guarda-redes canarinho. Elton Leite a ser da baliza é mesmo muito bom, muito forte a ser dos postos e parece que achar melhor na maneira de jogar do Benfica com uma defesa subida. É certo que tem melhorado no jogo de pés, onde ainda mostra algumas limitações, mas o certo é que soube agarrar a oportunidade e tem de mostrar qualidade a fazê-lo. Além disso, depois da entrevista Valakodimus à imprensa grega, onde assumiu o desejo de sair do Benfica, a titularidade no resto da temporada deve mesmo ser do brasileiro. Além disso, parece claro que as características de Elton Leite parecem ir mais ao encontro daquilo que Jorge os pretende ver em campo. Até agora o guarda-redes brasileiro soma 18 jogos pelo Benfica e conta com 13 golos referidos, o que dá um registro de 0.72 golos referidos por jogo. A vitória na Mata Real voou que o Benfica conseguiu-se o resultado mais nivelado da liga e a maior goleada fora de portas desde a temporada de 2015 a 2016, quando então o Rui Vitória se abriu a 1-5-0 dentro do Bolonenses. Com a vitória de sábado, o Benfica soma agora 57 pontos e teve uma jornada muito boa, pois viu alguns dos seus adversários perderem pontos. Depois do empate do Braga, as Egas contou agora com mais 3 pontos que os arsenalistas e mantém-se na perseguição ao 2º classificado de Porto, que permanece com 3 pontos acima. E após o 2º empate consecutivo do Sporting, desta vez contra o Famalicão, permitiu uma nova aproximação à liderança. Águias e León estão agora separados por 9 pontos. Ainda é uma diferença bastante considerável e iremos ver o que é que vai dar. O certo é que um campeonato que parecia quase entregue ganha uma nova vida e vamos ver o que nos reserva às últimas jornadas da liga portuguesa. Vai ser um final da temporada bastante quente, onde espera muitas emoções. O próximo jogo do Benfica vai ser diante do Gil Vicente no Estádio da Luz, segue-se depois uma viagem ao Algarve para enfrentar o Portimonense. A equipa liderada por JJ vai depois receber o Santa Clara. Já na 30ª jornada, o Benfica enfrenta o Tondela, segue-se depois 4 jornadas muito complicadas e que devem ser decisivas para a classificação final. Porto Casa, Nacional Fora, Sporting Casa e Vitória Fora. Amigo, não esqueça de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre a prestação de Elton Leite que tens que assumir a titularidade no Benfica. Achas que ele está a fazer um bom trabalho ou nem por isso? E já agora, quero saber, é este time de lá que acolhimos ao time Elton Leite. Estou muito curioso de saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo, não esqueça de subscrever o 5 minutos ao Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Estou contato com o teu apoio. Um beijo do avançado Gonçalo Ramos permitiu ontem ao Benfica B, que vinha de dois desafios consecutivos, a regressar aos triunfos, após ganhar em casa ao Feirense por 2-0 em partida da 28ª jornada da 2ª Liga. Numa primeira parte equilibrada, o Benfica B teve 100% de eficácia, uma vez que se colocou na frente do marcador por Gonçalo Ramos, aos 22 minutos, num lance em que a defesa e o guardião do conjunto da feira tiveram várias hesitações. Ainda na primeira parte surgiu o segundo golo do jovem avançado aos 38 minutos, através de um cabeceamento certeiro do jovem português. Sua vez, na segunda parte, as águias foram gerindo o resultado e conquistaram 3 importantes pontos. A partida acabou por ficar marcada pela lesão de 3 jogadores. Antes da lesão do defesa, Benfica João Ferreira, aos 57 minutos, houve uma queda paratosa de Icaracilva, após só com Tomás Araújo, aos 24 minutos. O Benfica foi substituído, mas cheio pelo próprio pé, enquanto o estado clínico do capitão do Feirense inspirou mais cuidados, acabando por ser transportado à mulância. Nelson Veríssimo escolheu o 5-11 para esta partida. Sevilá foi o guarda-redes titular, João Ferreira, Tomás Araújo, Morata e Santo Cruz formaram o quarteto defensivo. Já na zona intermediária do terreno, Diogo Mendes e David Tavares formaram a dupla do meio-campo. Samuel Pedro e Umarão Embaló foram os extremos que tiveram nas alas do Benfica B, enquanto Gonçalo Ramos e Henrique Araújo formaram a dupla de ataque. Jogaram ainda Calaica, Fábio Batista, Tiago Oveia e Martineto. Com esta importante vitória por dois, gera a formação comandada por Nelson Veríssimo, que na próxima jornada visita ao Vizela, passa a somar 36 pontos e está no oitavo lugar numa tabela classificativa lidada pelo Estoril. Grande desempenho da equipa do Oqueopatins. O Benfica venceu o Barcelona por 6-2 numa partida referente à segunda jornada do Grupo C da Liga Europeia, realizada na noite ontem no pavilhão municipal do Luso, na Mialhada. Em nova exibição de gala, tal como já tinha acontecido no sábado, diante do Liceu, numa vitória por 7-2, os encarnares golearam o Barcelona e carimbaram a presença na Final Four da competição. Lucas Ordóñez, aos 1 e aos 39 minutos, Diogo Rafael aos 13, Gonçalo Pinto aos 19 e 47 e Sérgio Aragonés aos 37 marcaram os goles desta vitória épica. O melhor que o Barcelona conseguiu fazer foi marcar por duas vezes, por Sérgio Panadero e Pablo Alvarez. No final da partida de ontem, Alejandro Domingues demonstrou confiança para a Final Four, que também será realizada no pavilhão municipal do Luso e está agendada para os dias 15 e 16 de Maio. Não vou ter falsa modestia, sinto que somos candidatos a vencer a Liga Europeia, mas há outras três equipas que sentem o mesmo e vai ser uma Final Four muito difícil a segurar o treinador das águias. Com este triunfo, o Benfica garantiu o primeiro lugar do Grupo C e já sabe que nas meias finais, vai de fronte ao Sporting, ficou no segundo lugar do Grupo P. Foi uma eliminação inesperada nas meias finais da Taça de Portugal. A equipa de basquetebol do Benfica foi derrotada pelo Imortal por 92-88 no encontro da Final Four da Prova Rinha que correu em Matozinhos. A equipa Algarvia qualificou-se pela primeira vez para a final da Taça de Portugal que acabou por perder com o Sporting. Nesta partida, ao intervalo, o Benfica venceu por 51-47 e manteve a superioridade no terceiro quarto por 4 pontos de diferença, 77-73, mas o Imortal deu a volta e conseguiu alcançar a presença inédita na final, no último quarto. Acabou por ser mais uma desilusão numa temporada com demasiados altos e baixos da equipa de basquetebol, uma secção que precisa de mudanças urgentes. Após o jogo e consequente eliminação, Carlos Lisboa não escondeu o seu desagrado com o resultado. O que se passou no último período, deixámos jogar, deixámos de atacar, deixámos de defender e de fazer tudo o que tínhamos feito bem até aí. Não sei se inconscientemente, como dois jogadores deles estavam lesionados, os meus jogadores pensaram que o jogo estava a ganho. Não faz sentido, aponta o treinador de basquete das águias. A equipa feminina de vóleibol do Benfica fechou a época 2020-2021 no quarto lugar do Campeonato Nacional após perder no segundo jogo da discussão do terceiro e quarto lugar do playoff por 3-0. Após ter saído derrotado na partida inaugural desta fase no pavilhão número 2 da Luz por 1-13, o Benfica entrou bem no pavilhão João Rocha, esteve na frente grande parte do primeiro set do derby, mas na parte final a maior experiência do Sporting veio ao de cima e permitiu revir a volta até aos 25-22, resultado que fechou o primeiro set. Já os restantes set foram mais equilibrados que o Sporting a mostrar superior e vencendo o segundo set por 25-14 e o terceiro por 25-9. As águias da estreia na primeira divisão nesta temporada terminaram assim o campeonato no quarto lugar. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo e mostra que este é daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários este é a muralha defensiva. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este foram os 5 minutos ao Benfica. Então, amigo, gostaste deste vídeo? Já sabes, queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica? Subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!